Não era saída? Não era caetano Caetano Previsão? Não sei Pescador Pescador, é aqui Tinanira, aqui Idané Este é de 17 anos 17 anos, Idané Idané, infatti, Itambaraque Não? Idané 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 Ui Uco, não, naranja Maracuda Maracuda Serra Serra Bor Idané E o que voto tem? É, e o que voto tem? Igualmente Quero que eu fiz E o que voto tem? E o que voto tem? Idané É, tem uma dor Sim, uma polu Sim, é, não é? Não há polu No Nada Doce Doce Que Deu Doce Doce Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL